O objetivo é promover a integração e fortalecer o conhecimento sobre a Amazônia por meio de palestras com temáticas diferentes. O diretor-executivo da Associação Pan-Amazônia, Belisario Arce, ressalta que a cooperação é importante para o desenvolvimento regional. Uma forma que nós encontramos de manter sempre esse assunto à tona, chamando o interesse da mídia, tentando levar para as pautas, inclusive para as pautas governamentais, é fazendo atividades como seminários, exposições. Já são sete anos de atividade. Segundo a presidente da Pan-Amazônia, Roseli Arteaga, a valorização do trabalho do professor é um dos caminhos para a busca da educação de excelência na região. O professor é aquele que transmite os conhecimentos, mas também que cria a capacidade de sonhar o desenvolvimento dos meninos, das meninas, das crianças, dos jovens. O potencial turístico para o fortalecimento regional também foi tema de debate. Na prática, o diretor da Secretaria de Turismo do Pará, Álvaro Espírito Santo, destacou a importância de eventos como a Feira Internacional de Turismo e Gastronomia da Amazônia, que será realizada no Pará. Nós vamos realizar em Belém de 21 a 24 de setembro a oitava versão, trazer profissionais de outros países da chamada Amazônia Internacional, que vão permitir a todos nós uma reflexão acerca das possibilidades de intercâmbio entre os países da Amazônia Internacional. A programação vai até terça-feira.